Tatuagem hoje, gente, é uma coisa que está presente com todas as idades, nos homens, nas mulheres, nos jovens, nos mais maduros, e é difícil você ir à praia e ver 100 pessoas de maior, 90%, eu acho, hoje em dia tem uma pequena, grande ou média tatuagem. E aí, aquela pergunta, né, a tatuagem é perigosa? É perigoso fazer tatuagem? Não é perigoso, contanto que você faça a tatuagem num local de extrema confiança. Que esse tatuador tenha todo o equipamento esterilizado, que use tintas aprovadas pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, pigmentos de qualidade, pigmentos hipoalergênicos, que ele trabalhe sempre de luvas e máscara nesses tempos de pandemia, que ele preferencialmente faça um pequeno teste numa área escondida, para ter certeza de que você não vai ter reação, e que, principalmente, você converse muito com ele, para nunca se arrepender, porque é muito difícil e muito caro remover uma tatuagem. Existem tintas que não saem nunca. E, muitas vezes, na tentativa de remover a tatuagem, você pode ganhar uma cicatriz. Então, pensa bastante, conversa muito com o profissional, visual, veja referências, peça para ver fotografias de trabalhos dele e não tenha vergonha de começar pequenininho e, se gostar e se apreciar, você vai aumentando e vai incrementando a sua tatuagem. Mas, muita atenção, porque o arrependimento da tatuagem, eu vejo quase todos os dias aqui no consultório. Sim, a micose é contagiosa, porque a micose é causada por fungos. Os fungos são microrganismos que gostam muito de calor e umidade. Por isso, as micoses geralmente aparecem em áreas mais quentes e úmidas, como os vãos dos dedos, as solas dos pés e as áreas de dobras, como virilhas e dobras que se formam sob as mamas ou no abdômen. Então, é muito importante, além do tratamento que deve ser acompanhado pelo seu médico, os cuidados para não contaminar as pessoas do seu contato mais íntimo. Portanto, se você tem micose ou suspeita de micose, não compartilhe a toalha, evita compartilhar sabonete. Procure tomar banho sempre de chinelo, isso vale muito também para as academias, clubes, saunas, banheiros de hotéis e, até que você esteja plenamente curado, evite o compartilhamento de roupas de maior proximidade com a pele. Meias, roupas íntimas, roupas, camisetas, toalhas de banho, porque aí, certamente, você vai se recuperar e não vai ter contaminado as pessoas que te rodeiam. Sem dúvida, a proteção solar deve ser aplicada todos os dias do ano. Mesmo para quem mora em países frios, é imprescindível aplicar protetor solar. Porque nós não estamos falando só de exposição ao sol, aos raios de sol. Nós estamos falando de luzes, nós estamos falando de telas que emitem diferentes tipos de luzes, que também podem manchar a pele e, ao longo do tempo, provocar envelhecimento. Então, é rotina e ritual. Acorde de manhã, higienize seu rosto e aplique seu protetor solar antes de começar as atividades, independente da época do ano.